O corte na perna e as marcas no rosto são recentes. Era dia dos pais quando esta mulher que não quer se identificar foi vítima de mais uma agressão. Segundo a vítima, tudo aconteceu quando o ex-marido foi até a casa dela entregar as filhas. Quando ele chegou, ele viu que na casa não tinha ninguém. Meu pai chegou primeiro, aí ele já começou a me mandar mensagem. Inmediatamente eu vim, passei pela porta do fundo, pelo portão do fundo, entrei e saí no portão que dava acesso às meninas. Aí ele me tacou, ele já estava com um pedaço de telha na mão. Aí ele atirou essa telha, arremessou ela, ela acertou minha perna. Minha mãe escutou aquele barulho e já veio atrás de mim, já saiu no portão, ele me agarrou pelo pescoço, me puxou para fora, quebrou meu óculos, aí minha mãe entrou no meio, ele puxou minha boca, eu uso aparelho ortodonte, minha boca ficou toda machucada. Ele só entrou no carro, depois que eu fui em direção ao carro dele e trinquei o para-brisa. Aí ele entrou no carro, eu moro numa casa de esquina, ele deu a volta no cordeirão e tacou um tijolo no meu carro. O casal se conheceu pela internet em 2009, ela só tinha 14 anos de idade e ele 23. No início tudo parecia normal, eles moravam em cidades vizinhas e só se encontravam aos finais de semana. Com dois anos de namoro, a jovem engravidou e os dois resolveram morar juntos. Foi aí que começou o pesadelo. Um ciúme doentio que atrapalhava até mesmo profissionalmente. A vítima começou a trabalhar como técnica de enfermagem, mas não tinha paz nem mesmo quando saía de casa. E quando eu saía para trabalhar, eu faço plantão, aí falava, agora vai lá ficar com o médico, vai ficar com o patrão teu, não sei o que. Falava que eu ia passar a noite com outro homem. Cansada de tanto apanhar, a vítima decidiu colocar um fim no relacionamento em 2014. A separação durou um ano. A mulher decidiu voltar depois de muita insistência do rapaz. Ele vinha com flores, quando a gente estava preparado, com buquê, com serenata, até fogo de artifício até. Pedia perdão, conversava com todos os vizinhos. E o pessoal sentia pena dele, porque ele realmente estava muito coitadinho, que ele queria a filha dele. Ele queria a filha dele. Ele é muito manipulador. A rotina de agressões voltou junto com o relacionamento. Até que em 2018, a técnica de enfermagem decidiu terminar de vez. De lá para cá, ela não teve mais paz. Nessas mensagens, o agressor ameaça matar a ex, caso ela não volte. Se eu estou na esquina, ele me acha, ele vem atrás, ele desce do carro, ele pergunta o que eu estou fazendo. É assim, está muito difícil, porque está perturbando. Liga para a minha família o tempo todo, liga a madrugada toda. A mulher já não sabe mais o que fazer. Segundo ela, várias ocorrências foram registradas na delegacia por agressão e ameaça. Uma rotina de incertezas e medo. Ele me julgou de morte, ele fala que vai acabar comigo, eu trabalho no mesmo município que ele mora, né? Então, ele já me cercou várias vezes no carro, já me cercou várias vezes na moto e é complicado. Nossa, é uma situação muito difícil. 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 A CIDADE NO BRASIL